Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? A quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um Facilitando Elden Ring. A gente tá aqui com o Smurf, tá? Não dá pra ver porque ele tá todo amar... Amar... Amardura... Armadura... Armadurado! E no vídeo de hoje, a gente vai fazer o castelo de... Como é o nome? Raya Lucaria, tá? É um castelo bem legal, é um boss muito pica, é muito difícil. Eu demorei um pouquinho pra trazer esse vídeo, eu só posso pedir minhas sinceríssimas desculpas. Estão saindo tempos meio conturbados aqui pessoalmente, as coisas felizmente estão melhorando. Mas eu tive muito pouco tempo em casa, o tempo que eu tive aqui foi 100% dedicado ao Elden Ring. Pra produzir esse conteúdo, mano, eu nem consegui jogar o Gran Turismo, que eu recebi antecipado, tinha que fazer review, enfim. Tô focadão aqui porque é uma série que eu sei que vocês estão gostando. Então muito obrigado, conto com o seu like, com a sua inscrição. E se você quiser mais dicas como onde conseguir esses equipamentos que eu tô usando, ou outras coisas, dá uma olhada no link aí no topo da descrição, que é a playlist de Facilitando o Elden Ring a essa altura do campeonato. Você já sabe do que estamos falando. Vamos que vamos, Raya Lucara! Vamos começar do começo, porque talvez você não saiba nem entrar no castelo de Raya Lucara. Eu não vou mostrar o caminho ainda, tá? Mas assim, é um puzzle bem legal, porque se você vier aqui, vai ter um cara morto ali. E esse cara morto, eu acho que eu não vou ter mais esse papelzinho. Ah, ele dá! Ele mostra isso aqui pra você. Isso aqui é legal, isso aqui é legal. Ele mostra esse pequeno mapa pra você, que vocês estão vendo aqui do meu lado. E esse mapa mostra ali um castelo grandão, bem desenhado, uma cidade afundada, como vocês estão vendo. E mostra ali umas marquinhas, né? Uns brilhinhos. Resumidamente, isso é onde você vai encontrar a sua chave, tá? Eu vou imaginar que você já tem um mapa liberado, mais ou menos, por aqui. Então você terminou, então o último castelo você veio até aqui. Você com certeza desceu até o pântano e liberou esse, que é o primeiro... É... Não, você deve ter liberado esse, talvez. Enfim, mano, você foi liberando checkpoint por aqui, que eu tô ligado, tá? E aí, quando você chegar nesse aqui lateralzinho, cidade do portão da academia, você vai saber que você tem que contornar todo esse caminho aqui, tá? Putz, deixa eu zerar meus pins, porque tá meio caótico. Mas, resumidamente, o que a gente vai fazer... Cadê o 2? Perdi o pin 2. Beleza, resumidamente, o que você vai fazer de caminho é isso aqui. Libera o mapa, vem pro ponto 1. Do ponto 1, você vai vir pro ponto 2. Do ponto 2, você vai vir diretamente para o ponto 3, passando bem rentezinho aqui. E aí, você vai chegar nesse aqui no ponto 4, tá? Não tem segredo. A gente vai fazer essa viagem junto, enquanto eu vou conversando com vocês. Eu gosto de mostrar o passo a passo tranquilamente. para que vocês não se percam, caso você esteja na dúvida, caso você tenha algum problema. Deixe o meu vídeo aberto no celular, deixe o meu vídeo aberto num outro monitor, onde quer que seja, e vai me acompanhando, falando comigo pelo telefone, tá? E aí, desse jeito, a gente não tem erros, tá bom? Tem bastante coisa pra lutear por aqui, tá? Tem bastante coisa pra lutear por esse pântano. Tem bastante coisa pra lutear dentro de Hayalukara. Meu objetivo hoje é ensinar a melhor rota de Hayalukara com vocês. E pra compensar o atraso que teve, esse vídeo a gente vai até o fim. A gente vai fazer todo o castelo e também vamos fazer a boss, tá? Os dois chefes do castelo, tá? Porque é um boss e uma boss. Então, caso você não queira ver alguma dessas coisas, mande aí. Mande nos comentários, não. É, só vê até onde você quer, tá bom? Fica tranquila. Cuidado com essas plantas venenosas. Não são as mais perigosas que você vai enfrentar aqui, mas elas são um pouquinho chatas. Aqui é o lugar que tem um item. É, isso aqui mesmo. Tem uma pedra da forja 2. Bom você pegar. Segue o baile. Vai acompanhando. Eu recomendaria você passar mais aqui pela direitinha ali. Vai ser um pouquinho mais tranquilo. Se não me engano, pra lá fica um cemitério de runas. Se você quiser ir lá farmar, é sempre bom, tá? É isso aqui mesmo. Você vai passar aqui por fora. Vai circular por aqui. Vai abrir aqui. Beleza? A gente já tá chegando. É ali o nosso alvo, tá? Ali tá o 4. É naquelas pedras ali. Cuidado com esses bichos. Esses aqui, eles derrubam esse treco. Eles te machucam. E os pernilongos te machucam. Mano, aqui, queridos amigos, teremos um dragão. Vocês estão vendo? Mas olha que curioso. Ele está dormindo, tá? É isso mesmo. Eu já fiz isso. Então não vai dar pra mostrar exatamente pra vocês. Na verdade, dá porque tem um corpo. Você vai vir em cima daquele corpo ali de trás, ó. E é nele que vai ter a chave que você precisa, tá? Tudo isso porque você precisa pegar uma chave. E agora vamos correr desse dragãozinho aqui. Porque ele é mais difícil, tá? Eu acho que eu tô agora grandado o suficiente pra matar ele de boa. Mas o objetivo dos vídeos não é esse, né? Então se você quiser depois matar, você mata. Mas vamos voltar lá para a nossa cidade do portão da academia. Pra eu mostrar agora o caminho que eu gostei de fazer. Eu tenho que improvisar esse caminho aqui. Eu meio que me viro. Mas você vai conseguir se você seguir os meus passos, tá? Bom, tem uns inimigos meio chatos aqui. Tem uma galera aqui pra inclusive tretar. Eu honestamente evitaria essas brigas, tá? Outra coisa que vale dizer é que eu estou um pouco grandado pra fazer isso aqui. Porque afinal de contas esse é o meu personagem que eu libero as coisas no jogo, tá? Então eu vou estar um pouco mais forte do que o nível do mapa. Faz parte, caso você esteja com dificuldades, grind o seu boneco. Subiu aqui, certo? Tudo de cavalinho. É aqui? Não, é aqui. Ah, errei, mano. Nossa, eu nunca errei esse salto. Caraca, que loucura. Eles são meio chatos. Eles vêm em galera. Eles batem bastante. É bem chatinho, tá? Meu Deus, eu tô errando o salto. Ah, não, mas calma que tem caminho mais fácil. Ah, tem caminho mais fácil também. Eu tô complicando, tá? Porque simplesmente você tem que fazer um parkourzinho, ó. Porque não dá pra, tipo, vir pela ponte, tá ligado? Se você chegar pela ponte vai estar caída. Mas vamos pela outra igreja. Acho que vai ser mais fácil. Olha, inclusive tem aqui, ó. Nem lembrava. Você ia pegar? Cheguei. Peraí, vamos lá. Vai circular aqui por fora dessa igreja. Ah, é isso, tá. Mas, gente, você acredita que eu me perdi, gente? Eu falei pra vocês que eu tenho que improvisar um pouco esse caminho, né? Ah, aqui! Não, chegamos. Chegamos na escadaria, beleza. Mano, tem um parkour por fora ali. Mas, resumindo, você vai passar por aqui. Vai pulando pra você não tomar o tiro de besta de fogo. Já viu, né? Não sei por que eu me enrolei, não, guys. E pior que essa aqui era a parte fácil. Mas tudo bem. Circula aqui. Pega esse negócio. É uma pedra da forja 3. Cara, raramente você vai tomar esses hits que eu tô tomando. Mas, enfim... Vê que é bem tranquilão, né? Show! Fechou! Ali você vai ter um TPzinho, tá? Um localzinho de descanso aqui. Eu já liberei ele. E aqui você vai usar o seu portão. Isso aqui é a sua chave, tá? Isso aqui é muito legal. Porque você vai dar e examinar o selo. E é muito bacana. Porque esse portão, ele vai te jogar pra um portão principal. Vamos fazer uma escola de magia. Os puzzles aqui são bem legais. O grinding aqui é bem legal. E o farming aqui é bem legal, tá? Tem um segredinho. Tem um caminho secreto que é muito importante que você faça. Talvez você não tenha visto no seu jogo. E você vai sair com umas cinzas as quais você vai usar no bosta, tá bom? Olha que legal. Mas a gente entrou por esse portão. Mas como a gente já usou esse TP, né? A gente vem pra cá. É bem legal também. Você vai ativar o seu berego neves aqui de novo, certo? E vamos avançar pelo castelo. Olha só que burro, né? Eu não deixei o elevador aqui embaixo. Eu não lembro. Não lembro se esse elevador fica abaixado ou não. Mas ele desce rapidinho. Chat, vamos lá. Disclaimer. O que eu recomendo? Vai na moral. Vai derrotando inimigo por inimigo. Vai liberando ponto por ponto, tá? Se você tiver muita dificuldade, ruxa, tá? Porque é fácil. A primeira vez que eu passei desse castelo, eu explorei. Eu me diverti nele. É muito legal, mano. É muito bonito. Tem muita briga legal. Mano, é muito, muito, muito divertido, tá? Então eu recomendo que você tenha aí um certo empenho pra passar desse castelo, tá? Mano, vai curtir o seu game, porra. Você pagou caro. Mas, de novo. Nada contra mim se você quiser dar uma ruxadinha. Eu vou ensinar o caminho mais simples, mais fácil. E o qual você não precisa entrar em conflitos. Falando em conflitos, aqui tem um chato. Tem dois inimigos ali em cima. E eu recomendo que você simplesmente rush pra cima deles, tá? Ó, eles vão atirar a primeira vez. Mais uma. Vral. Já chega espetando o primeiro. Já chega espetando o segundo, tá? É chato. A primeira vez, talvez, você não tenha o ritmo das magias. Porque eles batem muito. Mas faça isso. Lá na frente, tem um inimigo mais um maguinho. Tá vendo? Ele é de boa. Ele vai ficar soltando magia. A primeira vez, mano, eu fui furtivo. Eu fui pelos cantos. Mas qual que é o negócio? Vai cair uns inimigos do teto aqui, tá? É uns inimigos meio chato de matar. Então, qual que é a dica que eu te dou, tá? Cuidado com os inimigos do teto. Mas você vai simplesmente correr pra cá. É bem possível que você morra, tá? Porque esses inimigos vão correr atrás de você. Mas virando aqui na esquerda, você viu? Duas vezes na esquerda, você acha esse local de graça. Qual que é o problema? Da primeira vez que você vier, você vai ativar o local de graça. Quando você for descansar, as caveiras vão ter chegado. E esse local de graça vai ficar desativado. E o que vai acontecer é que provavelmente você morra, tá? Por isso que eu faria com calma. Mas se você morrer, você vai nascer do lado. Porque você acabou de ativar o local de graça. Então você já vai recuperar a sua XP, tá bom? Beleza. Avançamos por aqui. Essa aqui é a etapa que o pessoal mais tem dificuldade, tá? É o seguinte, mano. Vale a pena lutar. Vale a pena grandar. Tem um set da armadura do cavaleiro em um dos túmulos. Eu não lembro exatamente qual que é. Então, assim. Vale a pena jogar com calma, tá? Mas o mais importante agora é você fazer a rota que eu vou ensinar pra vocês. Porque fazendo essa rota, você vai ter um item que você precisa. Você vai descer. E você não vai atravessar a ponte na direita, tá? Você vai virar à esquerda aqui e passar atrás desses túmulos. E ver um caminho aqui por baixo, tá? Pode descansar um pouquinho. Correr mais devagar. Quando chegar na esquina aqui, ó. Você vai correr. Tem esse inimigo que ele deveria ser uma armadilha, mas ele não é. Não sei porquê. Passou por fora. Aqui, se não me engano, tinha item. Não lembro, mas enfim. Dá uma olhadinha naquele canto. Vem por aqui. Salta. Descansa. Aqui, o que eu recomendo? Dá uma gachodinha. Só uma gachodinha, tá? Porque vai ter esses dois inimigos aqui. E nesse corpo que eles estão em cima, tem um... A magia de sumum desses dois esqueletos. Tá? E é isso que você quer. Você quer o sumum desse esqueleto. E ele vai estar exatamente nesse corpo aqui. A gente vai ter agora uns cachorricos, né? E esses cachorricos, eu particularmente, acho eles muito chatinhos. Eu tenho bastante dificuldade de lutar com esses bichos. Se você quiser matá-los, vale a pena. De novo, vale a pena você lutear tudo. E tem uma armadilha nessa ponte, tá? Então, se por acaso você for por essa ponte, tome cuidado. Os esqueletos, eu já equipei eles ali no meu direcional da direita. Se vocês olharem para o canto da tela. Tá bom? Beleza. Isso é importante que vocês façam, tá? Porque vocês vão usar esse bicho no último boss. Beleza. Partiu. Mano, eu preciso ser honesto, que eu não lembro exatamente onde está o set da armadura. Tá? Não lembro, não lembro mesmo. É algum desses túmulos. Então, eu recomendo muito que você pesquise, porque é uma armadura boa que você vai pegar. Pode ignorar todo o resto. Pode seguir reto por aqui. Esses bichos, talvez, vão te perseguir. Não é tão problema, porque agora você vai se livrar deles como? Pulando aqui. Talvez esse cachorro me persiga. Ai, eu estou com a rede errada. Pá! Que saco. Beleza. Ele vai passar por um andar aqui, que você pode pular e descer. Mas eu não recomendo, tá? Vem aqui para cima, ó. E já pula para o próximo. Cuidado com esse mano da tocha. Ele é chato e ele te mata. E ele dropou alguma coisa. Ele dropou uma fuga. Beleza. E aí pode seguir. Tem um loot nesse brother aí também. Se não me engano, tem algum item. Mas eu acho que é uma pedra de uma smithing stone. Alguma coisa assim. Você vai passar por aqui. Vai correr, ó. Tem item ali, mano. Tem bastante coisa para você ir pegando. E aqui você já vai liberar mais um local de graça, tá? Beleza. Fechou. Agora é o seguinte. Tem bastante inimigo aqui. E esses inimigos, não que eles sejam legais de matar nem nada do tipo. Mas eles têm um drop interessante. Eles são dificinhos de matar. Principalmente porque eles normalmente estão em galera aqui, tá? Opa, eles me viram. Então assim, eles soltam muita magia. Mano, é uns bichos meio chatos de pegar aqui. Então o que eu dou de dica para você? O clássico, hein? Ó. Vrão. Passa ruxadão. Não tem caô. Tem loot em bão aqui também. Passa por fora. Faz o retorninho. Avança para cá. E ali está o portal. Eu vou perder 11k? Vou. Mas tudo bem. Faz parte, tá? Já chega aqui. Eu vou soltar os meus esqueletos. Você pega esses esqueletos com o primeiro barqueiro de tíbia. O segredo desse bicho agora é que ele bate muito e muito rápido, tá? Ou seja, espera as espadas. Ó, beleza. Ele está focando nos meus amiguinhos. Então eu vou dar ali. Essa espalada dele tem às vezes dois hits, tá? Então toma cuidado. E ele é forte, né? Como vocês puderam ver nesse hit aí. Ele te trava, enfim. Então toma cuidado. Calculo o timing direitinho. Uso um bom summon para distrair ele. Ele é chato. Ele é chato mesmo, tá? Se prepara que ele é chatinho. Esse bicho aqui é muito rápido. Mas o fato de ter summon aqui ajuda muito, né? Não tem como. Nossa, quando ele veio em mim. Ah, não! Ai, meu papai, tá um pouco. É difícil, tá? É difícil. Ele tem uns segredinhos, vocês perceberam. Ele tem tantos ataques mágicos quanto ataques físicos. Eu nem sei se aquilo ali é dano sagrado ou ataque físico ou enfim. Não é um bicho muito fácil, mano. É o summon que vai te ajudar. Principalmente por causa das espadas. O que eu daria é que ele pula, né? Então assim, é um bicho, mano. É um bicho chatinho demais mesmo. Tem muita mágica para fazer, né, mano? Quando o bicho é assim, você tem que matar ele. Então vamos que vamos. Vale a pena você matar essa galera aqui. Principalmente por causa dos drops de armadura e capacete. Eu falei isso, né? Eu não lembro se eu cheguei a concluir essa informação. Mas enfim, mata eles. Tá bom? Ai, com calma. Pagou caro no game, né? Vamos lá. Vamos para mais uma tentativa. Eu vou tentar a princípio. Vamos ver se ele vai para cima das minhas... Eu ia tentar outro soma, mas eu nem vou, mano. Eu quero só a minha XP, mano. Cadê a minha XP, bebê? Cara, talvez eu me atire no tapa, viu? Vamos ver. Ele vai soltar. Ai, eu odeio esse ataque dele, mano. Esse é de chato também. Até que ele dá duas. Olha. É muito chato, mano. Beleza, vamos esperar para escapar das espadas. Não escapei. Poderia ter trocado meus flasks, mano. Bom, o moveset dele, vocês podem ver que é bem simples, né? Mas é chato mesmo. É um moveset mais chatinho, mais pentelho. Paciência, eu vou matar ele. Foda que eu estou com muito pouca porção de vida, mano. Lembra que aqui ele dá umas em sequência às vezes? Tá? Vou esperar meu summon levantar. Ah, minha nossa. Pera aí, chat. Beleza, agora vai. Nossa, paciência. Não é facilitando Elden Ring? Pensei que era, né? Agora virou morrendo no Elden Ring. Apelando no Elden Ring. Ele tá chatão, né? Ele tá chatão, velho. A minha sorte, eu sei que ele tá focando nos summons, mano. Eu não tô sabendo prever os ataques dele. Mas agora vai ter que ser no tapo pra matar ele mesmo. Opa. Tá lá, garoto. Essa última foi na sorte, hein, mano. Da hora. Qual que é o ponto? Ele te deu uma pedra da memória. O que pedra da memória quer dizer? Ah, nem fuder, né? Serão isso aí? O que foi, mané? Sai daqui, velho. Hum, é de errada, não! Caramba, calma aí, mano. Chatão, 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 chatão. Tô nem fodendo. Frau! Beleza. Do nada, né, mano? Vamos ativar esse local de graça. Até bom que eu vou fazer um upzinho no meu boneco. Vai ser bem legal. Bom, vamos lá. Qual que é um segredinho aqui? O boss final tem resistência mágica. É, eu sei. Ative o que você tá aumentando fé. Longa história, eu explico. É uma arma, uma build pro futuro, pra um vídeo que vocês vão adorar. Beleza, mano. Liberamos ali... Ah, tá, calma. Quase esqueci. Liberamos um novo slot de memória. É isso mesmo, senhoras e senhores. Podemos memorizar um novo feitiço. Eu vou liberar aqui, esse meteorito é de um bicho que eu peguei. Eu nem lembro. Eu acho que tem alguns dos vídeos aí, como que eu ensinei a pegar esse negócio aqui, tá? Eu vou pegar ele, tá bom? É só por isso. Não é muito minha habilidade favorita, não, mas... É, ouvi dizer aí que esse boss toma bastante dano disso aqui. Bom, beleza. Vamos pro terceiro boss, tá? Você vai sair por aqui. E aí você vai ter bastante coisa pra enfrentar aqui. Bastante bicho pra matar, tá bom? É meio certinho, tá? Tem um atalho pela esquerda. Mas, mano, meio que você não precisa do atalho. Porque o caminho normal é muito básico. Vai ter uns inimiguinhos, tem uns itens pra pegar aqui em cima, tá? Ó, tá vendo ali? Tem até um item aqui. Vamos ver aqui. Pera aí. Nem lembro se é importante ou não. Beleza. Uma chave de pedra de pedra é importante. Ó, o mais chato... Tem uns bichinhos desses. O mais chato é aquele ali de trás. Tá vendo aquele treco ali, ó? Aquele treco ali é muito chato, mano. É muito forte, tá? Mas vale a pena você matar ele pelo menos a primeira vez, tá? É suave, não é... É chato. Não deixa ele se aproximar. Ele roda umas lâminas. Traz ele pra fonte aqui e leva ele daqui, tá? Mas eu vou simplesmente ignorar essa criatura. Eu vou avançar por aqui. Você vai vir até aqui, na segunda coisa. E você vai dropar aqui, ok? Preste atenção nesse caminho, não tem segredo, tá? Pula aqui. O chat aqui me ajudou nesse. Ruxa pela direita, tá? Seu primeiro caminho vai ser ruxar mais ou menos nessa torre aqui, ó. Agora você vai pegar isso aqui e vai ruxar pra esquerda. E vai parar mais ou menos aqui, ó. Entre a terceira dessas ali, ó. Tá vendo, ó? E aí você termina de passar, tá bom? Não é difícil. Esse negócio não vai te matar, mas tudo bem. Mas ajuda, né? Ali tem um warp. Mas agora você pode enfrentar esta luta aqui, que é uma luta bem legal, tá? O Mongrum é um belo boss. É humano, né? É humanoide. É muito legal de enfrentar ele. Ele já me viu, inclusive. Se eu tivesse passado agachado, ele não teria me visto. Aquele atalho dá aqui do lado, mas não muda nada. A gente vai matar o Mongrum de um jeito bem divertido. A gente vai chegar aqui, ó. E vai pisotear nesse elevador. E vai descer, ó. E agora é só você dar uma circuladinha por aqui, ó. Ah, ele trolou, né? Ele ficou, pô, o Mongrum, na moral. Ele ficou, velho. Chatão, né? Calma aí. Eu vou ensinar vocês a matar o Mongrum com facilidade também. Segura, pô. O vídeo só acaba quando termina. Ué. Ué. Ele sumiu, velho. Pô, o segredo é você rodar aqui embaixo sem elevador, que ele cai no fosso. Mas ele sumiu. Quer ver quem tá aqui em cima, esse safado? Mano, ele vai tá aqui em cima, velho. Eu tenho certeza, mano. Ai! Pera aí. Calma aí, Mongrum. Caceio. Calma aí. Eu tô aqui ensinando. Pessoal! Pera aí. Vamos testar o meteoro. Ih, não vai dar, mano. Ele vai me pegar. Vou apanhar. Eu sabia. Tá maluco, Mongrum? Porra. Pra que chegar aqui com vida? Porra, Mongrum. Pera aí, porra. Ai. Ah, Mongrum. Olha lá, ele se derrubou. Tá vendo, ó? Pô, ele é meio burro, né, mano? Na moral. Bom, o jeito mais fácil de você matar ele é deixando ele cair no fundo do buraco ali, tá? Pô, vai dar ruim agora porque eu fiz o gastar frascos, velho. Eu tô um pouco puto. Mas tudo bem. Chat. Aqui, lembra de estar equipado com as suas caveiras arqueiras, tá? Ali na direita, mano. Talvez eu demore uma infinidade de vezes pra fazer isso aqui. Mas é um boss que tem um segredinho, tá? Na verdade, tem dois. Porque esse boss aqui é o primeiro boss que tem duas fases no game, tá bom? Beleza, você vai abrir. Eu vou cortar a historinha. Vale muito a pena você assistir. É muito foda. É um boss com design incrível. Além de ser todo um ambiente meio creepy. Mano, é muito da... Nossa, é muito da hora. Você tá maluco. Ah, eu deixo ou não deixo? Deixa eu ver. Ah, vai. Vamos deixar. Vai, vamos deixar. Que é muito legal, mano. Se você não quiser ver, se você não quiser tomar spoiler, pula aí. Mas, porra, é muito legal, velho. Tudo bem que eu tô jogando com essa caveira na cara, né? Eu devia ter tirado a caveira. Mas tudo bem. Muito pica, vai. Vou precisar de mais poções de vida, agora que eu pensei. Vamos ver. I'll soon birth thee a new, a sweeting, fresh and pure. É, mano, da hora. Tá, fase 1. Pega a sua arma com duas mãos. Foca sempre nas minazinhas que estão cantando. A dica é o quê? Você vai focar nessas minazinhas que estão cantando. É as que estão cantando e que estão com o círculo dourado. Mano, tenta matar elas, tá? Que você vai quebrando. Conforme você vai dando hit nelas, você vai quebrando o escuro da mina. Deixa eu ver se é agora aqui. Não, o que eu tô fazendo? Ai, caralho, eu tô na merda. Eu faço caca. Deixa eu focar nela. Vamos tentar o meteorito? Só pra eu ver se vai dar muito dano nela ou se não vai dar dano nenhum. Ah, não. Pô, meteorito é mó bosta. Tá, mano. Você vai bater nela. É isso. Você vai bater em três minas que estão cantando. Quando ela começar a brilhar, sai de perto. Eu fiz tudo errado. Tudo errado. Mas tudo bem. É pra mostrar pra vocês como não fazer, tá? Bom, aqui é aquele caminho. Cadê? Então, agora é um problema. Porque quando ela começa a levantar essas minas, ela vai transformar essa mina num ataque muito cabuloso. Eu acho que foi o meu WhatsApp. Eu preciso avisar. Me perdoem. Esqueci de fechar. Vou fazer o vídeo. Acontece. Então, olha o problema. Não dá pra achar a mina que tá cantando às vezes. Porque elas ficam nos cantinhos, jogando esses livros e tal. Então, as dicas são. Presta atenção no áudio. Porque o áudio é 3Dzão. Dá pra você localizar. E foca de onde estão vindo os livros. Mano, você tem que fazer isso muito rápido. Porque além dos livros voando, também tem os lustres que vão cair em você. Tem as minas cuspindo fogo. Mano, é muito chatinha essa etapa aqui, tá? Agora foca nela. Nem adianta pensar em dano mágico, tá? O que você vai fazer aqui nela é gastar toda a sua estâmina dando tapa nela. Ó. Dá pra recargar mais um pouco. Beleza, sai fora. Como eu tenho pouco ataque físico, isso aqui demora mais. Às vezes você vai dar sorte. E essas minas... Ó, ela já tá puxando as minas e eu não faço ideia de onde estão as próximas cantoras. O livro tá vindo de trás, ela tá daqui. Eu devia ter colocado mais flash de vida. Porque o fato é que você não vai usar ataque mágico nela. Ela vai usar muito ataque mágico em você. Então é ideal que sua armadura tenha defesa mágica, tá? E você não vai usar ataques mágicos nela. Porque ela tem resistência mágica. Entendeu a dificuldade da brincadeira aqui? Essa é a dificuldade da brincadeira. Eu fiz uma distribuição ruim de frascos. Eu poderia estar com menos frascos. Vai precisar pelo menos de... Ó, eu morri pras minas. Nada a ver. Eu vou precisar de mais uma tentativa agora. E eu já venho, mano. Com a tentativa aqui, der certo. Porque senão a gente vai ficar aqui duas horas. É um boss difícil. Mas eu preciso pelo menos ensinar o esquema pra vocês. E pô, é a primeira vez. Faz tempo que eu não jogo com ele. Tanto que eu nem passei dele no meu personagem principal. Eu sabia que ia ser uma dificuldade um pouco maior aqui. Essa aí dá certo? É. Deixa eu ver. Vamos ver se dessa vez eu consigo matar o vacilão lá no... Ah tá, não. Aqui a gente vai repetir aquele caminho. Beleza, mano. Vamos embora no corte. Bom, vamos lá. Mais um teste pra ver se o bobão aqui vai cair no buraco. Ai. Que vacilo. Ai, eu não troquei os fraços. Olha que burro, mas tudo bem. Ai. Tá morto, tá? E ele não respalna. Isso é bom também. Agora, sempre que você vier aqui, você pode correr em linha reta. Se você quiser liberar o atalho, guys, é por ali, tá? É por aquela porta ali, ó. Nem compensa, mano. Tem um inimigo ali embaixo. Tem uns caras escondidos. Mas é bom porque ali tem mais áreas do castelo pra você explorar, tá? Por isso é bom. Então, assim. Então, vai. Libera com calma. Faz tudo certinho. Mas não... Mas eu acho o atalho em si. Eu prefiro o caminho da bola. Eu acho ele mais tranquilão. Tá? Ai, vamos lá. Agora a gente já tá com o boss aqui. Pô, e pior que eu errei tudo, velho. Mas vamos embora. Vai. Se eu jogar certinho, às vezes a gente nem precisa dar... Vamos embora. Partiu. Essa fase 1 não é a mais difícil, né? Que eu mosquei bagaralho. Sim. Beleza. Só pra esperar a barra encher quase inteira. Cara, foi quase meia vida dela. Não foi tão ruim, não. Ah, e a última. Beleza. Conseguimos. Vamos lá. Eu vou precisar fazer isso três vezes, pelo jeito, né? Deu pra dar seis tapas. Dá pra dar mais alguns aqui. Facilei. Mas deu certo ainda, hein? Na cagada. Calmou, mano. Meu WhatsApp de novo, velho. Caraca, mano. Beleza. Agora a gente já vai acabar com a primeira etapa dela. Seguinte. Beleza. Já vou rodar o meu flasque. Prepara já pra invocar os caveiros arqueiros. Mas você não vai invocar de cara, tá? Eu vou deixar a cutscene. O primeiro ataque... Deixa eu falar. O primeiro ataque que ela dá na segunda fase. Você precisa já estar andando pro lado pra não tomar ele. Ele é insta-kill, tá? Por mais sua armadura seja de defesa mágica. Você vai desviar desse ataque e invocar os esqueletos. E vocês vão entender o porquê dos esqueletos na hora que começar. Vou ficar quieto, porque a cutscene vai fechar o ataque. Meu amado, não tenha medo. Eu vou te manter. A paciência. Vocês serão nascidos maiores, sempre e sempre. O meu nome é Rani the Witch. Mata-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira. Mata-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira Bom, beleza, ó. Desviou do primeiro ataque dela, que é esse ataque. Eu só queria mostrar que era insta-kill. Manos, a primeira fase é fácil sempre. Você vai tirar de letra. Às vezes você pode morrer, pode dar um acidente, cair um lúcido na sua cabeça, você tomar um dos ataques das criptas, mas o segredo é fazer rápido. Da primeira etapa. E agora na segunda etapa, como vocês viram, ela começa com um Kamehameha que mata nós insta. E o que você quer fazer agora? O que a gente quer fazer agora é sempre manter próximo dela, dando one hits, recuperando a estâmina, porque os one hits vão desarmar os ataques dela. E logo no primeiro Kamehameha, a gente já quer soltar os esqueletos. A gente mantém uma sequência de ataques nelas, quebrando a guarda dela, tá? Não tem muito segredo, vamos lá. Só concentrar agora, desviar desse primeiro golpe. É o que eu falei, eu tomei, né? Fuge do esqueleto. Vamos tentar aproximar. Ah, ela mandou a lua logo de cara. Deixa eu atrair a lua pra longe deles. Beleza. Ó, eles já distraíram ela. Espera a lua escudir. Vou me curar e vamos lá. Agora é só se aproximar dela e one hits, hein? Ó, pum, desarmei. Segura um pouco. Vamos pra perto dela. Devagar, ó. Ó. Tá vendo, ó? Ó, ela não consegue bater, velho. O máximo que ela vai fazer é esse. E agora vai começar o Summons. Beleza. Aí o Summons não tem jeito, você vai ter que se afastar dela. Puxar quando ela der mole. Ih, brau. Summons de novo. Esse é o mais chato deles, porque ele é muito rápido. Vamos ter que ficar na esquiva. Concentra. Aproximou dela. Hum, ela puxou a lua bem agora, mano. Ai, a lua é o maior dos nossos problemas aqui, porque ela atrasa muito e ela fica soltando mais magias. Na hora da lua, mano, você tem que se afastar. Se a Mamehameha, como a gente já tá longe, não vai pegar, mas ela vai abrir uma brecha pra gente. Tá lá, mortíssima. Só desviar o ataque do dragão pra não morrer. Esperar ele sumir. Ele vai sumir com o tempo. Ainda vai mandar essa? Me matou. Não, não matou, não. Só me desgraça. Sumiu. Mano, quase acabou comigo, mas tudo bem, que ela ia estar morta do mesmo jeito, né? E assim, está finalizado Raia Lucária e a Rena. Rena? Acho que é assim. Rena, né? O nome dela? Não lembro. Mas enquanto, vamos conversar com ela. Oi, bebê. Brutos. E ela aqui te deixa resetar os pontos. Um ovinho. E eu vou fazer um reset, tá? Mas não agora. Em off eu faço depois. Mas aqui a gente finalizou a Rena. Certo? Bem divertido. Bem legal. Um belo mapa. Este jogo é maravilhoso. E eu espero vocês no próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve. Esse vídeo deu bastante trabalho, porque eu tive que testar várias vezes. Criar um boneco só pra chegar até aqui, pra passar, pra descobrir as técnicas, pra testar, pra me movimentar. Eu espero que tenha te ajudado. Tá bom? Se te ajudou, deixa o seu like, se inscreve, manda um comentário do próximo tema. E vocês estiverem interessados. Esse vídeo atrasou, mas eu prometo que agora eu consigo compensar os outros. Um beijo. É nóis. Tamo junto. E tchau.